Vamos agora para as informações sobre o tempo em São Paulo e no Brasil. Boa tarde, Nadiara. Semana começando, começa diferente? Alguma mudança? Semana começa com chuvas, chuvas fortes em partes do sudeste, centro-oeste e grande destaque também é o calor intenso na região sul do Brasil. Essas condições não devem mudar muito ao longo da semana. Só no final de semana que vai ter uma frente fria avançando pelo centro-sul do Brasil e aí deve mudar um pouco o tempo. A gente observa aqui nas últimas imagens de satélite, muita nebulosidade entre a faixa leste do sudeste até o norte do país, justamente por causa da presença de uma frente fria aqui entre o Espírito Santo e o sul da Bahia. Esse sistema organiza a umidade que vem da Amazônia, gerando esse corredor de nuvens carregadas que passa também pelo centro-oeste do país. Hoje tem previsão de chuva mais intensa, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, no estado do Tocantins e também no oeste da Bahia. Em grande parte aqui dos estados do Rio de Janeiro e também estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, as chuvas serão mais isoladas, principalmente no final da tarde devido a calor e alta umidade. Já no centro-sul do Brasil, previsão de tempo mais seco, predomínio do sol e muito calor. Hoje a temperatura máxima dispara, chega aos 36 graus em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul faz ainda mais calor. A temperatura deve beirar os 40 graus em algumas localidades. Aqui na capital paulista, máxima de 30 graus, faz 32 graus no Rio de Janeiro. E aqui onde tem previsão de chuva um pouco mais persistente, principalmente em Belo Horizonte e Brasília, a temperatura não sobe tanto. Na capital federal, máxima de 26 graus. Obrigada, Nadjara.